Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje vou gravar para vocês um protocolo muito legal para uma pele mais sensível, que tem presença de rosácea. A gente sabe que a rosácea é uma alteração na pele, com alguns fatores desconhecidos até então. Só que como esteticista, nós temos que ter um olhar um pouco mais cauteloso e escolher os ativos certos para que a gente consiga melhorar a proteção da barreira cutânea, aumentar a hidratação. Então, vou mostrar um pouquinho do passo a passo desse protocolo. Lembrando que tudo que eu gravo aqui para o canal, principalmente os vídeos faciais, eles são realizados de forma personalizada. Então, a gente pensa nos ativos de forma minuciosa, pensando no que a pele daquele paciente precisa. E eu espero muito que vocês gostem. Lembrando que nesse vídeo eu estou utilizando os produtos da Tulipia, que vocês encontram também com a Juliana Cosméticos, que é uma parceira aqui nossa e também ela é fornecedora, revendedora da minha região e de várias outras regiões. Então, vou deixar aqui para vocês o Instagram delas. E vou utilizar também, que elas me enviaram, a espuma de limpeza da linha Dermacos, que é uma novidade da Tulipia, que eles lançaram aí recentemente. Tem vários ativos bacanas, tem uma tecnologia CINDED e é ótima para peles sensíveis também. Então, espero que vocês gostem desse protocolo e vem comigo. Então, vamos iniciar o nosso protocolo facial. E primeiro, eu fiz o uso da água micelar para fazer a retirada de um protetor que a minha cliente estava na pele, já que os higienizantes por si só, eles não vão fazer essa retirada por completo e nem é o mais indicado, tá bom? Então, eu escolhi a água micelar, sempre tendo muita cautela com esse rosto, já que é um rosto mais sensível. E para a gente fazer, então, a etapa da higienização, eu escolhi a espuma de limpeza da linha Dermacos. Eu já quero dar uma sugestão aqui para vocês, porque essa espuma, ela conta com uma escova de silicone que vai massagear, vai ajudar na higienização. Porém, aqui fica a dica para profissionais e também para pessoas que têm a pele sensível, o que acontece? Não é muito bacana a gente utilizar essa escova nos protocolos em cabine, porque a gente não consegue fazer uma esterilização por completo. Então, eu uso e indico mais para uso home care para o cliente usar em casa e sempre de forma individual. Porém, se é um cliente que tem a pele muito sensível, não utilizar todos os dias, nem muitos dias seguidos, tá bom? Tomar esse cuidado. De resto, pode utilizar e vai ajudar muito, gente. Ou ir alternando os dias. Um dia utiliza esponjinha, no outro não. E eu amo, gente, amo demais essa espuma. É uma embalagem linda, são ativos maravilhosos, que vão hidratar, reconstruir barreira, cuidar da pele sensível. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já quero te pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, porque me ajuda bastante. Curte esse vídeo para saber se você gosta. Eu sempre trago vídeos aqui de protocolos para o canal. Eu fico muito feliz quando vocês curtem e comentem também aqui abaixo, tá bom? E o bacana também é que essa espuma da linha Dermacos, ela conta com uma tecnologia Synthet, então ela é super indicada para peles sensíveis, tem ingredientes que não são tensoativos, muito agressivos para a pele, são mais suaves, então vão fazer essa limpeza mais gentil. Ele conta com o Resveratrol Eco, desculpa, que possui uma ação aí contra os radicais livres, uma ação regeneradora, antioxidante, vai ter a gluconolactona, que é ótima também para tratamentos anti-acne, para peles sensíveis também, conta com niacinamida. Gente, essa espuma, ela é simplesmente fantástica. Além de fazer essa higienização super gentil com a pele, ela vai iluminar, vai renovar, vai hidratar também, restaurando a barreira de proteção, como eu falei, e limpando sem agredir. Tudo que a gente quer, né? Então, eu faço essa higienização sempre com muito carinho, tá respeitando bem a pele da minha paciente, e com o algodão bem umedecido, vou fazendo a retirada de toda a espuma que ficou nesse rosto. E vamos aproveitar que eu tô falando dessa espuma, eu quero saber de vocês aqui nos comentários, principalmente os estudantes e profissionais que me acompanham, se vocês já conheciam essa espuma da tulípia. Deixa aqui abaixo, que eu vou adorar ter essa interação aqui com vocês, e saber um pouquinho mais se vocês já utilizaram, ou até mesmo já tinham visto essa espuma nova. E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu não esfoliei o rosto da minha paciente, eu escolhi pular essa etapa, tá bom? Por isso que protocolos, eles são sempre personalizados, pensados sempre no que é melhor, pra necessidade da pele do paciente, no estado da pele naquele momento. Eu escolhi, então, agora o Firme Flácido, que ele é um fluido multifuncional, que vai remineralizar a pele, trazendo vários nutrientes, minerais. Ele vai servir também nessa etapa como uma água termal, já que ele conta com aloe vera, com sulfato de zinco, e com vários outros ativos que vão acalmar e hidratar a pele profundamente. Vai proporcionar também um combate à flacidez cutânea, vai dar firmeza, maciez à pele. E, gente, ele é um fluido, de verdade. Ele tem esse nome justamente por você poder usar com várias funções, em várias etapas. E agora, eu venho com o Serum Resilience. Esse serum, ele é um serum dermoprotetor, principalmente da primeira camada da nossa pele, que é a camada da epiderme, principalmente as epidermes que estão danificadas, com algum dano, que precisam de reparo aí, tá bom? Com sinais de irritação, como é o caso da minha paciente, que tá ali com a pele sensível. Conta com a lantoína, com a beta-glucan também, que é maravilhoso, com óleo de rosa mosqueta, panthenol, ácido hialurônico. E ela vai ter uma função ali cicatrizante, vai regenerar, vai fortificar a nossa camada ali da epiderme, vai ter uma ação hidratante, principalmente umectante, tá bom? Além de fazer ali também uma restauração na pele por completo, e ser super indicada pra peles sensíveis. Em seguida, vou fazer o uso da microcorrentes. Vocês sabem que eu amo microcorrentes, e pra isso a gente aplica um gel geladinho nesse frio. É triste, né, gente? Tava frio nesse dia, mas eu aviso a paciente que o gel tá geladinho. E a microcorrente, gente, ela vai aumentar o metabolismo celular, tá? Numa porcentagem super alta, favorecendo ali os nutrientes, a oxigenação dessa célula, favorecendo a energia também. E a gente consegue trabalhar em vários protocolos, atuando principalmente nesse tecido, melhorando a cicatrização, trazendo vários benefícios, proporcionando até uma drenagem linfática, tá? E aqui eu escolhi um protocolo de normalização, pra gente trabalhar bastante o tecido ali, trazer de volta essa restauração da camada da pele, tá bom? E é uma corrente que o paciente não vai sentir. Ele atua de forma subsensorial, então ele não sente nem um pouquinho da corrente. É até engraçado que muitos pacientes até dormem durante essa etapa ali do mês, porque esse movimento com as canetas que a gente faz acaba sendo até relaxante. Então é super gostoso de receber também. Eu adoro microcorrentes pra peles sensíveis, pra peles com acne. Já utilizei ímpares de pele, que eu já mostrei aqui pro canal pra vocês também. Ou pro protocolo de rejuvenescimento, que vale super a pena, e tem diversos resultados. Depois eu retirei bem, tá? O gelzinho, e joguei fora, obviamente. E eu vim agora com a Inverno Mask. E eu vou deixar também o meu cupom aqui abaixo pra vocês no site da Tulipia, tá? Gente, essa máscara, ela é simplesmente fenomenal. É uma máscara que é hidronutritiva. O que isso significa? Ela vai hidratar e vai nutrir. E ela conta com ativos super, hiper, mega hidratantes, tá bom? Que vão melhorar ali o manto hidrolipídico da nossa pele. Vai atuar como um manto protetor. E por ela ter esse nome, né? Por se remeter ao inverno. No inverno, a gente necessita ali de cuidados especiais. Já que, por conta do clima mais frio, a nossa pele tende a ressecar mais. Então, de ingredientes, né? De princípios ativos, ele conta com óleo de germem de trigo, extrato de levedo, aveia, que é maravilhosa, manteiga de cupuaçu, ácido hialurônico e outros ingredientes maravilhosos que vão atuar ali na cicatrização, com ação calmante, ação hidratante também. E é super indicado também pra peles sensíveis, pra peles ingestantes, tá bom? Conta com uma nanotecnologia, tá? Com ingredientes que vão, esses princípios ativos que vão permear, tanto na camada da epiderme, como na camada da derme. E o cheirinho dessa máscara também é super gostoso. Então, eu vou aplicando, até faço uma massagem no rosto da paciente e vou deixando agir. O extrato de aveia presente, ele vai atuar ali principalmente no fator natural de hidratação da nossa pele, vai promover ação amaciante, tá bom? O germe de trigo, ele tem vitamina A, ele vai também trazer vitamina E, sais minerais, por isso que ela é nutriente, nutritiva, perdão, também pra pele. E os outros ingredientes, que também são fantásticos, que eu falei aqui pra vocês. Eu deixei agir essa máscara por cerca de 10 minutos e aproveitei também pra promover um momento de bem-estar, bem relaxante pra minha paciente, com massagem nas mãos, que eu já ensinei aqui no canal. E eu sempre gosto de trazer vídeos assim, pra vocês agregarem serviços em outros serviços, principalmente em protocolos faciais. Enquanto age um produto, você pode também colaborando com o relaxamento do seu paciente, com massagens na cabeça, massagem nas mãos, enfim, que eu acho que vale muito, agrega pros nossos tratamentos e vai servir como um plus, né, um carinho a mais pros nossos pacientes. Então eu fiz a retirada e eu vim depois com a Calm Skin, que é uma pomada multirreparadora. Ela vai tratar ali a camada protetora da pele, tem ação anti-inflamatória, vai ajudar com o processo de cicatrização também. Ela é indicada pós-tratamentos, ela é maravilhosa pra peles sensíveis, gente. Tudo que eu tô utilizando aqui vai ser super benéfico pra peles sensíveis. Vocês podem perceber que até após o mês, olha como melhorou a vermelidão da pele dela. Como tá bem melhor, bem mais suave, muito mais bonita, hidratada. E essa pomada, ela conta com Depantenol, também como outros produtos que eu utilizei aqui, a Vitamina E, o Alfa-Bisabolol, os ômegas 3, 6 e 9 e outros ativos aí anti-inflamatórios e hidratantes pra pele. Eu fui fazendo uma massagem bem suave pra aproveitar esse momento relaxante que a minha cliente já estava, pra ela curtir bastante esse protocolo, essa sessão. Inclusive, esse protocolo, ele pode ser uma sugestão pra vocês que estão tratando peles sensíveis, que vão, às vezes, fazer um outro tratamento, mas querem entrar com algo que acalme a pele, que prepare a pele pra receber um outro protocolo em especial, enfim, tratando ali a pele sempre com personalização e pensando de forma única, tá bom? A minha paciente, ela relaxou demais nesse protocolo, foi muito gostoso promover esse carinho e esse cuidado com a pele dela, pra depois ela continuar esses cuidados em casa, já que a gente tratar rosácea, né, tratar manchas, peles sensíveis também não é fácil, requer paciência, requer cuidados especiais e mudanças de hábitos no dia a dia também. E aqui fica até uma dica pra você que é profissional, se você quiser colocar na etapa de protocolos pra peles sensíveis e com rosácea também, a drenagem linfática, eu não fiz aqui nesse protocolo, mas é super bem-vindo também. E pra gente aplicar no colo, aqui nessa parte do pescoço, perdão, eu apliquei um pouquinho do sérum da Dermacos, que é da mesma linha que a gente utilizou a espuma de limpeza, tá bom? Eu amo esse sérum, ele é um dos meus preferidos, e ele é um booster rejuvenescedor, que vai ter ali ativos concentrados, que vão proteger, vão fortalecer a camada também protetora, e vai agir também sendo um rejuvenescedor potente pra pele. E pra gente ir finalizando, aos poucos, o nosso protocolo, eu apliquei o HidraSol, inclusive minha cliente falou que é um dos protetores solares dela, se não o protetor solar favorito dela, que ela usa também, faz o uso sempre do HidraSol, esse que eu tô utilizando é com FPS30, tá? Que ele vai ter uma proteção aí contra os raios UVA e UVB, tem a lantoína, tem manteiga de cupo azul, tem vitamina E, mas fiquem tranquilos que ele não deixa a pele oleosa, muito pelo contrário, ele vai conter ali ativos hidratantes, mas que fica com uma textura com toque seco, e com aspecto super aveludado na pele também. E num bom protocolo facial, não pode faltar também um cuidado especial na região dos lábios, e por isso eu escolhi o Gloss Labial Sweet Lips de Tutti Frutti, que eu amo, gente, ele tem óleo de amêndoas doce, que vai nutrir profundamente a região dos lábios, tem ácido hidrônico, outros tipos de ativos também que vão regenerar essa região, que é mais sensível e precisa de muita hidratação agora no frio. E esse foi o resultado do nosso protocolo, olha como a pele ficou linda, com um glow maravilhoso, super hidratada, com a sensibilidade controlada, e eu espero que vocês tenham gostado, eu amei, um grande beijo e fiquem com Deus! E aí E aí Tchau, tchau.